Cuidado com o Bulldog, olha o Bulldog aí Cuidado com o Bulldog, olha o Bulldog aí Se você prometeu e até chorou E não cumpriu, você errou E o castigo que você bem mereceu Foi uma mordida bem grande nos fundinhos seu Bem feito, não vai poder filmar a canaã Pois não vai poder sentar naquela arquibancada Dura, áspera e quente Só vai poder ficar em pé, só se for na geral Mas como você é orgulhoso Vai pegar mal, ainda mais se o seu time perder Como é que fica, como é que vai ficar Como é que fica, como é que vai ficar Como é que fica, como é que vai ficar Como é que fica, olha aí, olha aí Bulldog, cuidado com o Bulldog Olha o Bulldog aí Cuidado com o Bulldog Olha o buldogue aí, se você prometeu e até chorou E não cumpriu, você errou E o castigo que você bem mereceu Foi uma mordida bem grande nos fundilhos seu Bem feito, não vai poder filmar a canaã Pois não vai poder sentar naquela arquibancada dura, áspera e quente Só vai poder ficar em pé, só se for na geral Mas como você é orgulhoso, vai pegar mal Ainda mais se o seu time perder Como é que fica? Como é que vai ficar? Como é que fica? Como é que vai ficar? Como é que fica? Como é que vai ficar? Como é que fica? Olha aí, olha aí O buldogue!